Desfrutar Antonina passeando. O que os olhos veem, o passeio faz sentir numa ação que revela o patrimônio da cidade que tem muita história para contar. Passeios guiados que constroem mapas afetivos a partir da leitura de imagens, de saltar aos olhos e aos sentidos. Patrimônio de saber, patrimônio de sabor, patrimônio de sentir. Eu penso que a questão patrimonial passa muito pela questão de memória, de afetos. Você não tem um bem, não vira patrimônio se ele não passar pelo universo do sensível, da representação, da identidade. Então a ideia dessa oficina é fazer essas conexões. A educação patrimonial acontece na conversa despretensiosa que abraça Antonina. Nasci e cresci aqui em Antonina e nunca conheci profundamente o nosso patrimônio. Acredito que aqui tem muita história para contar, muita coisa legal aconteceu por aqui. É uma das cidades mais antigas do Paraná, quiçá do país. E para mim é demais poder estar participando disso. A estação ferroviária da cidade e a igreja do Bom Jesus do Saivá, que passam por reformas, são verdadeiras peças de museu a céu aberto que alimentam o roteiro guiado. É um privilégio a gente estar em uma cidade histórica de 300 anos, em que o tempo está aqui. O tempo passado não é só uma memória. É como se a gente tivesse um idosinho em casa e tivesse que cuidar do idoso. Então quando a gente tem lugares de 200 anos de história, como esse espaço, como a igreja, como a estação, 200, 300 anos de história, é um privilégio para a gente se ver no tempo. É um privilégio para a gente se ver no tempo.